E o que que é? Atenção! Outra caixa! Oi gente! Oi pessoal! Bem-vindos a um novo vídeo nesse canal! Hoje nós vamos conhecer a Crazy Day Factory Crazy Day Factory Crazy Day Factory Que é tipo um outlet de devolvidos da Amazon Onde os preços são baixos E se vocês acharem muito likes e muito comentário A gente também vai no da Shen Tá! Vamos lá! Porque esse aqui ele é exatamente de carro Ele é a 20 minutos de Valência É em Alfavar, outro pueblo Agora o Shen que ele falou Ele não, já é bem mais longe, entendeu? Mas primeiro vamos aqui no outlet da Amazon Gente, a primeira impressão não é boa Achei! Olha aqui! É um grande chino Que tem aqui As caixas estão todas jogadas aqui E tem umas fechadas Tem umas abertas E tem que olhar bem Saber se vê alguma coisa legal Cadê que ela? Cadê que ela? Café Se inscreva no canal 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 E fazer um vídeo Nesse caso Para vocês não caírem nessa furada Qualquer lugar que vocês tenham dúvida A gente vai lá desvendar Se inscreva no canal E aí